O problema da saúde não é um assunto apenas do Ministério da Saúde. A ideia é mesmo conhecer com profundidade os problemas de forma local. O facto de Mourão ter poucos habitantes não faz com que esses habitantes não tenham o direito de acesso aos mesmos serviços que todos os outros portugueses. Quer dizer, temos que arranjar uma solução de equilíbrio. Vim do Porto ontem à noite e agora não estão a gravar ainda. Confesso que não estava à espera porque recebemos este fonema na terça-feira, daí que tenha tido necessidade de reajustar o meu período de férias, mas é com muito gosto que o faço. Todos nos queixamos da falta de médicos. Eu até sou daqueles que insistentemente diz que Mourão até não está assim tão mal. E isso impacta não só este projeto do PRR da Extensão do Sul, como todas as obras e outros projetos que temos em vigor. Gostávamos que começasse por nos explicar qual é o objetivo desta sua visita aqui ao Alentejo. A ideia é que a equipa do Ministério da Saúde, eu e os dois secretários de Estado, contactemos com todos os municípios do Distrito de Évora. De forma a conhecer localmente as dificuldades e os problemas, encontrar soluções para ultrapassar essas dificuldades, mas também valorizar as coisas muito boas que estão a ser feitas aqui em Mourão e, no essencial, no Distrito de Évora. Embora haja algumas carências, não é uma zona onde tenhamos grandes dificuldades e, portanto, não estamos assim ainda aflitos. Verdade do Ministério da Saúde Para mim é muito importante conhecer as pessoas, conhecer os lugares. Mas, precisamente, o que existe nesta percepção de grande concentração, de grande dificuldade... ...eses que... ...es que... ...es que... ...es que... ...em contexto é o mesmo. O que é que é que é que é que... É uma boa coisa. É para dizer que esta é que foi muito útil aqui. Sim, é muito interessante porque o senhor fez-me aquela pergunta malentra-me, o João. Como é que está a saúde? O que é que é que é? Toda a representação. Obrigada. Obrigada. Este lado é os vestiários, a casa de banho e agora vamos só para ver a unidade móvel. Há algumas instituições para ajudar a saúde, com a comunidade, com a escola, etc. Utilizamos muitas vezes a unidade móvel também para essas coisas. Para dinamizar. Como está? Está bom. Que gosto de vê-lo, pai. Que vim na terra. Está bom. Estive uma boa surpresa. Estava aqui a dizer à senhora Presidente que vinha no carro e disse aqui ao António Eduardo. Eh pá, devia ter ligado ao Dr. Carlos de Almeida e dizer que vinha cá à mora. Sim, senhor. Vamos lá? Dali ao centro de saúde. Temos uma população muito envelhecida. Estamos longe de Évora. Felicitar-vos por esta iniciativa de criar EUCC. Estas unidades são muito importantes para a continuidade de cuidados que nós queremos conhecerem essa segura às pessoas na comunidade, não é? Quer seja no seu domicílio, quer seja em parceria com outras estruturas da comunidade, das autarquias. Até no âmbito há pouco falávamos, no âmbito do PRR, nós temos um conjunto de investimentos que nos permitem adquirir mais equipamentos, dotar as equipas de mais recursos para poderem estar na comunidade. Temos aqui a ambição, pelo percebido, de criar também uma ECCI. Eu acho que a ECCI vai ser real nas próximas semanas. Acho que deram hoje um passo muito importante para ter a ECCI. Sabemos também que há constrangimentos, que há limitações, que há dificuldades. Sabemos que no âmbito da resposta médica é um desafio que nós temos aqui no Conselho. Trabalharemos em conjunto para tentar encontrar soluções também para esse constrangimento que temos, porque essencialmente o que nós pretendemos é ter um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais robusto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. E para nós isto é uma coisa muito importante, porque sem isto a nossa viagem ao Distrito de Évora não faz sentido. E fico muito satisfeito com o facto que eu quero aqui revelar, que é a venda do Alentejo, ter aderido muito cedo ao processo de descentralização. E além de tudo mais acho que há essa visão humanitária, solidária, mas também uma visão estratégica. Sem SNS também não é possível revitalizar estes territórios do ponto de vista populacional. Dinis, quantos anos tens? Treze. Treze. Tudo. Estas são um pouco surpreendidas com tanta gente. Vá, as melhoras. Que não lhe falte o nosso apoio. Se quer saber, o Sr. Presidente para mim é uma surpresa. Ainda bem. Isto ao fim de uma duze de anos fechado, isto está relativamente bem. Eu também, de facto, quando concedi aqui a primeira vez... Eu acho que esta é uma jornada muito enriquecedora e que merece reflexão pelo que já se passou hoje e pelas perspectivas que ficam abertas para o futuro próximo. Porque aliás é mesmo este o objetivo. O objetivo é que nós com proximidade possamos ouvir os profissionais, os dirigentes, a população, os autarcas e possamos, enfim, perceber melhor as dificuldades, valorizar as coisas que estão a ser bem feitas, que também há muitas. Eu acho que todos têm consciência da dimensão do que nós estamos a fazer. Queria-vos agradecer, sobretudo aos autarcas, esta enorme lição de maturidade mundial. Obrigada. 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 Obrigado.